Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juscelia, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui. Ative também as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E hoje o nosso vídeo é aquele vídeo mais que especial, vídeo de achados virtuais na Amaro. E gente, tem tanta coisa linda hoje que vocês vão ficar assim, desejando tudo. Eu tenho certeza, muitas novidades, looks completos com calçados, tudo muito bem pensado, nos mínimos detalhes para ajudar vocês. E também tem aqui embaixo um código de desconto na descrição do vídeo, que se vocês comprarem por esse código, vocês têm um desconto lá no site, então vale muito a pena. Vamos logo descobrir quais foram os looks que eu selecionei para vocês. Vamos começar o vídeo em grande estilo com esse vestido longo, em camadas, um vestido vintage que, com certeza, você vai arrasar com ele. Para um look elegante, estiloso, esse vestido tem um comprimento longo, o decote de um ombro só e a modelagem acinturada com camadas em sobreposição. É um vestido super elegante, gente, com essa estampa, que lembra a estampa de azulejo, aquele floral que eu amo. E eu acho muito romântico também. Como tem o fundo branco, eu decidi indicar para vocês essa sandália branca com esse salto retrô. Ela é feita em material sintético texturizado, em padrão croco, e possui essas tiras finas com fivela no tornozelo. E o salto, ele é mais estreitinho também. O vestido, ele é de viscose, o forro de poliéster está saindo por R$ 219,90. E a sandália, por R$ 149,90. Vamos agora para esse look rico, com essa blusa, com recorte aí na parte da frente, com esse detalhe aí, bem minimalista. Ela possui também babadinhos no ombro. Olhem só que detalhe lindo, gente. Além de ter elástico no punho, o que deixa a manga com um volume a mais e fica muito linda também. Ela tem modelagem acinturada, manga 3 quarto, botões frontais e o decote V também, que ajuda a alongar, que a gente ama, né? Muito linda essa blusa. Para usar junto, essa calça jeans slot. Que eu tenho até um vídeo, gente, aqui no canal com dicas para você usar essa calça. Essa calça da Amaro também, uma peça, vários looks, mais um vídeo da nossa série de moda consciente. Está muito interessante, eu vou deixar aqui em cima para vocês. E essa calça, ela tem um estilo mais urbano. A modelagem dela é bem mais soltinha. A cintura é alta e possui também pregas frontais. Ela vai ficar linda com esse mule nude, bem minimalista, que vai conversar com a parte de cima do look também. Esse mule, ele tem um saltinho mais baixo, que parece ser super confortável. A blusa é de linho e de viscose, está saindo por R$ 129,90. A calça jeans R$ 179,90 e o mule R$ 149,90. Um vestido midi transpassado com manga curta, daqueles assim que a gente ama. Amei esse vestido, gente, gostei muito desse decote V. Amei também o fato dele ter uma manguinha mais curta, mas tem essa manga. Ele vem com essa amarração lateral, aquela amarração do estilo envelope, que funciona bem para todos os tipos de corpo. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, mas ele tem um leve brilho, o que deixa o vestido com ar um pouco mais sofisticado. E para usar junto, eu escolhi essa sandália, que é uma sandália com um tom metalizado de azul também, para ficar na mesma cartela do look. É uma sandália com tiras finas e bem minimalista. O vestido é de viscose, está saindo por R$ 199,90 e a sandália R$ 139,90. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, essa jaqueta jeans com manga bufante, que tem um estilo borro, que a gente ama, né? É perfeita para combinar com os seus looks mais casuais, podendo se adaptar a outros looks mais arrumados também. Ela é bem versátil. Ela possui na parte da frente aí botões, dois bolsinhos com lapela. Eu amei, gente. Achei o modelo lindíssimo. E para usar junto, essa regatinha jeans modelo nadador. É aquele básico diferenciado que você, com certeza, vai se apaixonar. Ela é incrível para criar um look casual e estiloso ao mesmo tempo. Essa regata, ela tem comprimento regular, o decote redondo e bolsinho frontal. Para usar junto, essa calça jeans, mão com detalhes de estroides, que traz uma pegada mais comfy, urbana também. E você consegue usar no dia a dia com qualquer look. Ela tem uma modelagem mais reta, com a cintura alta, o cois é regular. E eu amei, gente. Achei perfeito para usar com esse mocassim de couro. Ele tem a cor rosé, muito lindo. A jaqueta está saindo por R$ 259,90. A regata, R$ 99,90. A calça, R$ 179,90. E o mocassim, R$ 169,90. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, uma blusa de lésio. Olha só que linda essa blusa. É a blusa romântica perfeita. Feita com malha lésio. Essa blusa tem comprimento curto, com barra em lastex. E a manga curta, bufante. Tudo que nós românticas amamos, né? E para usar junto, eu vou indicar para vocês uma bermuda. Que é tendência agora para o verão de 2021. Aliás, eu fiz um vídeo aqui muito interessante no canal, falando sobre as principais tendências do verão de 2021. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem depois. E essa bermuda, gente, ela possui fivela de resina na lateral. O que ajuda a dar uma cinturada. Eu amo esse efeito. E além de linda, gente, ela é muito elegante também. Para usar junto, eu escolhi esse mule. Ele possui salto de madeira 3C. E ele tem esse efeito de material trabalhado na tira. Achei muito lindo. E ele vai compor super bem com o look. Porque ele possui as cores que a gente encontra. A blusa é de poliéster e elastano. Está saindo por R$ 119,90. A bermuda de poliéster e viscose está saindo por R$ 159,90. E o mule, R$ 189,90. Uma perfeição de look com essa regata básica com laço. Ela tem uma estampa que lembra girafa, né? Bem diferente essa estampa. E eu amei, gente. Achei que ela ficou certinha na modelo aí. Parece vestir super bem. Sem contar que a amarração do pescoço. Você pode dar um laço. Ou deixar jogadinha por inteiro também. E aí, para usar junto. Essa saia midi com recortes. Ela possui zíper metálico frontal. E é uma saia que você consegue usar com tudo também. Tanto no inverno como agora no verão. Porque o couro vai estar super em alta. Vai ser tendência para usar junto. Essa sandália com um tom de rosa metalizado. Para trazer um toque de cor para o look. Ela possui o bico quadrado. Tem tira média. E o calcanhar fechado. Eu amei essa sandália também. Achei lindíssima. A regata de poliéster e elastano está saindo por R$109,90. A saia de poliéster R$209,90. E a sandália R$149,90. Um look com uma t-shirt com decote V. Feita em malha leve. Com caimento bem levinho. É uma t-shirt com a modelagem bem solta. E eu amei, gente. Esses modelos mais soltinhos. São os que eu estou gostando mais de usar. Para a calça. Essa calça slim. Com pregas e elástico. Que é uma combinação perfeita. Entre urbano e confortável. Excelente para você usar no dia a dia. Ela tem a cintura alta. E detalhes com pregas frontais. Além dos três botões frontais. Que agregam bastante. E para usar junto. Essa sandália de salto grosso. Baixo. Com tiras bem fininhas. Para amarração no tornozelo. A blusa está saindo por R$69,90. É de viscose e elastano. A calça R$179,90. E a sandália R$149,90. Agora, gente. Eu vou mostrar para vocês. Esse vestido chemise. Com fendas. Que tem aquele estilo borro vintage. Que você com certeza está procurando. Se não, eu vou te dar muitas dicas. Para você ter um como esse. Um vestido, gente. Chemise. Você consegue usar de várias formas. Você pode usar dessa forma. Que a modelo usou aí. Fechado. Com amarração lateral. Você pode usar aberto. Por cima de um look com calça e regata. Você consegue usar como saída de praia. Você consegue usar assim. De inúmeras formas. É um vestido muito versátil. Que vale super a pena. Para usar junto. Essa sandalinha. Com salto bem fino. E também com tira fina. Muito linda. Que tem o fechamento no tornozelo. Por fivela. Com opção de ajuste aí. E eu amei, gente. Achei que ficou um look muito elegante. Que você consegue, como eu falei. Usar de várias formas. O vestido é de poliéster. E viscose. Está saindo por R$159,90. E a sandália. Também está saindo por R$159,90. Vou deixar passando aqui na tela. Os meus looks favoritos. Comentem aqui embaixo. Qual foi o look que você mais gostou. Que você se identificou. E compraria. Eu vou amar saber. Sempre respondo todos os comentários. Com muito carinho. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. E fiquem com Deus.